Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme do Coringa, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, galera, e nesse filme aqui a gente acompanha a história do Arthur Fleck, que é um comediante fracassado ali, e a gente acompanha ao longo do filme várias turbulências na vida dele, né? Ele é um cara totalmente ignorado ali pela sociedade, né? E ao longo do tempo ele começa a enlouquecer e se tornar o criminoso Coringa. É, eu sei que quando anunciaram que seria feito um novo filme do Coringa, eu sei que muita gente ficou com o pé atrás ali, será que esse filme vai ser bom e tal. Primeiro porque a gente teve recentemente um Coringa, né, apresentado aqui pelo Jared Little, que eu sei que não foi unanimidade entre o público, né? E a gente teve o Coringa incrivelmente retratado pelo Heath Ledger. É, aí vieram algumas notícias animadoras, né? Primeiro foi anunciado que esse filme, a ideia do filme seria introduzir uma espécie de novo selo da DC nos cinemas. É um selo que representasse alguns personagens clássicos aqui dos quadrinhos, mas retratados de maneira mais sombria, né, com uma pegada um pouco mais adulta. Algo meio que alinhado com o selo Black Label da DC, que foi lançado recentemente para os quadrinhos, né? E aí anunciaram também o Joaquim Phoenix como o ator do filme, e ali pelo noticiário a gente começou a acompanhar um pouco o laboratório ali que o ator estava fazendo, e já estava dando a impressão de que ia ser um show de atuação. É, e a gente ficou sabendo também algumas das principais referências para criar esse novo Coringa, né? E uma das principais referências anunciadas pela produção é dessa HQ aqui, que é um clássico dos quadrinhos, o Piada Mortal, e mostra aqui a jornada de construção do Coringa como realmente um comediante fracassado, passando por vários problemas, vários traumas aqui, até se tornar o criminoso enlouquecido que a gente conhece, né? E um filme de 1928 que se chama O Homem que Ri, que conta a história de um homem que é condenado por um rei a ser desfigurado, e ele fica com uma aparência que ele está sempre rindo, e aí ele começa a ser super marginalizado ali pela sociedade. É, começaram a aparecer alguns indícios que esse novo filme do Coringa tinha elementos para ser um filmaço, né? E olha, o roteiro aqui não decepcionou, né? E o roteiro ele é completamente focado ali na figura do Coringa, e a gente acompanha todas as camadas ali da vida do Arthur Fleck. É, a gente vê tanto a relação dele com a mãe, as dificuldades que ele tem no trabalho, né? E todas as reflexões que ele mesmo faz sobre quem que ele quer ser, né? É, a gente faz um verdadeiro mergulho ali na mente desse personagem, e o roteiro trabalha muito bem isso. É, a gente sente ali na pele todas as dificuldades que ele está enfrentando, e até nos momentos de insanidade, de alguma forma a gente tem empatia pelo personagem, porque a gente entende muito daquilo que ele está vivendo. Aí a risada, que é assim, uma das características mais clássicas do Coringa, é extremamente bem trabalhada aqui nesse filme, e assim, não faz referências óbvias a filmes anteriores, realmente a gente sente, nessa risada assim, a gente sente muita coisa. É, sem entrar assim, muito nos detalhes do porquê das risadas, né? Até pra não dar spoilers aqui, mas é legal que as risadas, elas realmente fazem parte do personagem, e a gente tem umas, acho que 20 risadas diferentes, porque o Coringa nesse filme, ele está sempre rindo, né? Então, e o incrível é que a gente consegue entender a cada risada o que está se passando com aquele personagem. Que é mérito aqui, não só do roteiro também, mas da atuação brilhante do Joaquin Phoenix. E não tem como falar desse filme sem falar da atuação brilhante do Joaquin Phoenix. Realmente, assim, não sei se tem alguma cena que ele não está presente nesse filme, assim, e esse filme é carregado por ele. É, ele nos entrega aqui um personagem extremamente complexo, né? Um personagem aqui em que a linguagem corporal fala muito pra gente, né? As expressões, todas as risadas também, né? E tem momentos, assim, que o Coringa, ele começa a dar risada, e a gente, assim, fica com um nó na garganta, porque a gente sabe que por trás daquela risada ali, está rolando uma cena extremamente triste ou chocante. E eu vou te dizer, não me surpreenderia se ele levasse um Oscar por atuação, porque o Joaquin Phoenix está demais. É, a gente tem aqui no filme também o Robert De Niro e as Azzy Beats, mas é difícil falar sobre eles, porque realmente o Joaquin Phoenix e o personagem que ele entrega dominam demais a tela ao longo de todo o filme. E a direção é do Todd Phillips. Que dirigiu aqui também a trilogia do Civeber não case, e ele foi também o produtor do Nasce Uma Estrela, né? E eu acho que aqui um grande acerto da direção é realmente utilizar o talento do Joaquin Phoenix como ator. É, e a gente também precisa falar de um bom trabalho de câmeras aqui, ele sempre traz uns enquadramentos, umas perspectivas muito interessantes, né? E um trabalho excelente de fotografia, a gente entra muito no clima ali do filme, pelo uso ali das cores, toda a parte de linguagem de cores mesmo. E a trilha sonora também dialoga demais com o personagem, né? Porque traz o tempo inteiro aquela ambiguidade de uma temática de sorriso, alegria, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhando um personagem que vai mergulhando na insanidade, na loucura, e abraçando aquele lado sombrio, né? E esse com certeza é um dos melhores filmes do ano, e ele é um filme pouco convencional dentro aí dessa área, dessa categoria aí de filmes de super-heróis. É, ele nos traz aqui um personagem extremamente complexo, muito bem trabalhado, e aliás um personagem que já foi várias vezes retratado no cinema, né? É um filme completo, assim, em termos de roteiro, atuação e direção, né? Então a nossa nota final pro filme Coringa é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!